Oi, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vou trazer um review de um dos brinquedos mais antigos de Jurassic Park. Para ser mais exato, um grande herbívoro, que foi lançado para a primeira linha de brinquedos, lá em 1993. O dinossauro de hoje é o Triceratops, da Kenner, uma marca que infelizmente não existe mais. Ele foi o segundo maior brinquedo da coleção, depois do Tiranossauro. Por muito tempo eu queria ter esse gigantesco Triceratops. Vamos olhar mais de perto e falar sobre algumas características e curiosidades sobre ele. Esse brinquedo aqui, ele mede 40cm de comprimento. Ele é feito numa borracha que a Kenner chamava de Real Feel, tipo sensação realista. Que é como se fosse um silicone muito, muito resistente, que dura até hoje, 30 anos depois. E tem espuma de poliéster aqui dentro. O que mais chama a atenção é o Dino Damage. É comum encontrar nesses brinquedos da Kenner, na primeira linha de brinquedos, usados sem a tampinha aqui. É raro que se encontrar junto com a tampinha. E o valor é sempre mais alto. Esse Triceratops aqui era do meu amicíssimo amigo Renan France. E eu consegui esse Triceratops numa troca de um dinossauro com ele. Esse bicho aqui, ele tá numa pose de caminhada muito natural. Ele é enorme, gigantesco. Ricamente texturizado. O detalhamento é espetacular. Ainda mais pra 30 anos atrás. É um brinquedo vintage, sabe? Isso é incrível. As patas e o crânio são de um plástico mais rígido. E característico de brinquedos de Jurassic Park e da Kenner, aqui tá o logo JP08, que é o número do brinquedo. A coloração dele é basicamente um cinza esverdeado com aerógrafo verde mais escuro. A parte de baixo é um verde bem clarinho, meio amarelado. Aqui, esses espinhozinhos no colar dele, ou na gola, na crista, sei lá como se chama, são de uma tonalidade branco amarelado. Os chifres são um pouquinho mais claros e transparentezinhos, sabe? Um pouco mais opaco, aqui no chifre nasal também. O bico não tem pintura. E os olhinhos são amarelos, com a pupila preta, com uma lavagem de tipo um verniz, pra simular um olho de animal vivo. Também tem um pouco de verde aqui, aerógrafo. Olha a escultura do crânio desse bicho. É incrível, espetacular. Esse dinossauro aqui, infelizmente, ele já veio usado. Não foi o Renan que fez isso. Acredito que foi um cachorro que fez isso antes dele adquirir essa peça pra coleção dele e depois repassar pra mim. Que esse Triceratops, ele tava mordido no bico inferior aqui. Então eu esculpi com biscuit, meu irmão e eu pintamos o biquinho aqui, pra ficar numa cor similar com a parte de cima do bico, a parte em geral do corpo. Aí na filmagem parece mais escuro, mas pessoalmente a coloração aqui tá mais aproximada com o resto da coloração do corpo, sabe? E eu tinha arrepentado aqui também, mas eu vi que ficou muito artificial e então eu deixei com essa marca de desgaste, que é clássico mesmo desse brinquedo aqui. Poxa, eu acho legal mesmo assim dar um aspecto de brinquedo antigo, porque isso daqui tem 30 anos. Ele tem um mecanismo, que seria, na verdade dois, contando com esse que é o Dino Damage que vem com a pecinha e podia atirar e expor aqui um dano, uma mordida. Isso daqui é bem irreal, sabe? Porque de onde já se viu o osso ficar por cima do músculo? Aqui é o músculo e aqui é o osso. O músculo sempre fica em cima dos ossos. E isso daqui tá muito errado, devia ser o oposto. Mas a Kenner quis dar um ar mais dramático, expor os ossos e o músculo e acabou fazendo isso. Eu prefiro o Dino Damage do Young Tiranossauros, porque mostra a costela e os órgãos, sabe? Seria legal se aparecesse os órgãos aqui, mas a Kenner resolveu botar músculo embaixo do osso, do ombro, então não faz sentido. Agora o mecanismo fica bem escondido, na verdade tu nem vê o mecanismo. Tem um botão interno aqui. Tu sente que ele é todo emborrachado de silicone, mas chegando aqui na axila do dinossauro, tu aperta, sente o botãozinho e ele dá esse ataque. É simples, mas bem divertido pra uma criança ficar brincando. Aqui dentro tem um compartimento com uma engrenagem esbranquiçada, que tá inteirinha. Tu aperta aqui e meio que levanta como se fosse uma alavanca. Pra, sabe, dar cabeçada em outros dinossauros, todos os Triceratops de brinquedo da franquia e a Jurassic tem um mecanismo similar a este, todos, que mexe a cabeça, né? Até porque se for brincar com o Triceratops tem que ter um mecanismo pra um animal mexer a cabeça. Ele não tem articulação nenhuma, exceto aqui por causa do mecanismo. Não mexe as patas, elas são estáticas. Na parte de baixo tá escrito que é de 1993, Kenner, Jurassic Park. E todo o material é 100% fibra de poliéster, que é a espuma que tem dentro desse bichinho aqui. O que dizer da coloração, do detalhamento, do aspecto desse animal é um item de colecionador. É bem um brinquedo grande, mas tem muito o aspecto Jurassic Park, tem um T6 Jurassic Park. Bom, eu tenho algumas observações. Esse dinossauro aqui, esse brinquedo, saiu antes do lançamento oficial do filme. Então teve mais uma, como é que eu posso dizer, uma mescla da maquete e escultura do Stan Winston Studio, que foi usado pro filme, e também uma liberdade artística. Porque, basicamente, olhando assim, não lembra tanto o Triceratops do filme, mas o detalhamento é idêntico ao Triceratops do filme. O Triceratops do filme teria uma cauda mais robusta aqui, teria uma corcova, não teria essas costas que mais parecem com um elefante. Esse brinquedo, pessoalmente, ele dá um aspecto de elefante, sabe? Mesmo com todas as escamas, parece um mamífero, um elefante, rinoceronte, o que é muito legal, né? É bem a vibe Jurassic Park. O detalhamento do crânio é excepcional, é muito próximo do que a gente vê em Jurassic Park, e principalmente as escamas que tem aqui nessa crista, é idêntico ao que a gente vê no filme. Porém, acredito que os chifres deviam ser mais longos, e o colorinho devia ser maior. Mas, como é representado aqui e visto pessoalmente, ele é muito mais bonito. Ah, e o bico lembra bem de um papagaio, né? Tá maior do que no filme, mas dá um aspecto muito interessante pra essa peça. Infelizmente, ele é o único Triceratops de tamanho decente, digamos assim, porque os outros Triceratops que a Mattel lançou, a Hasbro lançou, era tudo de tamanho bem reduzido, então esse aqui tá num tamanho bem imponente. E o Triceratops era um dinossauro grande, tava numa escala perfeita com os humanos de Jurassic Park, os brinquedos da Kenner, e até bem grande pros brinquedos da Mattel. E infelizmente, ninguém lançou um Triceratops maior que esse, o que é uma pena. Eu queria muito que a Mattel lançasse na coleção Remedy Collection, com um Triceratops super articulado, como eles vão lançar, só que ele é do tamanho muito inferior esse daqui. O maior Triceratops que tá numa escala correta é esse aqui da Kenner. Esse Triceratops vinha também com um cartãozinho colecionável, com uma cena que não aparece no filme, é um desenho da primeira leva, que seria em 1993. Em 1994, a Kenner lançou numa mudança mínima, assim, da caixa, com a abertura da caixa um pouco mais diferente da primeira versão, e com um card com a Ellie Settler acariciando o focinho do Triceratops, que é uma cena do filme. As primeiras versões de brinquedos da Kenner são cartões com artes desenhadas. A segunda linha de brinquedos da Kenner, em 1994, para o filme Jurassic Park, eram cenas do filme. Agora eu vou deixar com vocês algumas comparações de outros brinquedos da série 1, de Jurassic Park, da Kenner, com o Young T-Rex, o Dilophosaurus, e também uma comparação com o Triceratops, o primeiro Triceratops que a Mattel lançou, que a escultura é incrível, mas o tamanho é bem inferior a esse monstro clássico. de Jurassic Park. Então é isso, espero que tenham gostado desse review do Triceratops, da Kenner. Se inscreva, ative o sininho de notificação para estar por dentro dos próximos vídeos. Feito, grande abraço, se cuide, que a serra seja sempre contigo. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.